Cheia de penas Me levanto no meu peito Já me ficou no meu peito Esse jeito, o jeito de te querer tanto O jeito de te querer tanto Desespero, tenho por meu Desespero Dentro de mim Dentro de mim O castigo Não te quero Eu digo que não te quero E de noite De noite sonho contigo De noite sonho contigo Se considero que um dia hei de morrer No desespero que tenho de te não ver Estendo o meu chão Estendo o meu chão Se eu soubesse Se eu soubesse que morrendo Tu me havias Tu me havias de chorar Por uma lágrima Por uma lágrima tua Que alegria me deixaria matar Que alegria me deixaria Shari'ah Mata'ah 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 Mata'ah